Busquei o brilho Te procurei nas ruas e praças Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Boa noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho no trânsito O verde é seu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Ah 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 Avanço vermelho no trânsito Avanço vermelho no trânsito Onde está Avanço vermelho no trânsito